Esta receita tem um apoio especial de CAFA, a cápsula de café portuguesa. Há sempre a ideia que pratos de peixe são pratos demorados, mas se retirarem os filetes vão ver que vão acelerar muito mais o processo. Como acompanhamento também tenho aqui já batata, batatinha cozida e descascada, espinafos, tomate, alho, malagueta. Mas vou começar por fazer a esmagada de batata. Um dente de alho. Aliás, um dente de alho para a esmagada e os outros dois, vai ser depois para cozinhar o peixe. Já vou mostrar como. O da esmagada convém picarem bem o alho. A batata vou cortá-la ao meio. Só para ela ganhar uma corzinha e depois vamos esmagar com um garfo. Vamos aquecer um pouco de azeite. E vamos adicionar a batata, cortá-la ao meio. O alho não juntamos já para não queimar. Entretanto, enquanto a batata vai aquecendo, vamos também cortar tomate sem pele. Vamos deixar as sementes, para lhe dar alguma água à mistura, não ficar demasiado seca. Outro ingrediente que vamos utilizar nesta receita, que vai tornar o prato também mais rico, principalmente em termos nutritivos e também mais saboroso, é uma conserva de sardinha. Vou só escorrer o óleo. Eu gosto muito de utilizar principalmente atum, cavalo, sardinhas, neste tipo de pratos, com peixe fresco. Acho que a combinação da conserva com o peixe fresco funciona muito bem. É económica, prática. Não vou utilizar a conserva toda. Vou apenas retirar dois filetes. Vou picá-los ligeiramente. Vou juntar na batata para o óleo da sardinha e o sabor da sardinha começar já a passar para a batata e à medida que vou esmagando, vai-se misturando. É importante aquecerem a batata antes de esmagarem, porque se a tentarem esmagar a frio, vão ficar com pedaços maiores de batata, visto que ela é mais difícil de esmagar a frio. Se virem que a mistura começa a ficar muito seca, um fiozinho de azeite. Vou juntar também agora o alho e o tomate. Estão a ver que já está a ficar bem colorido. Um toque de sal e pimenta. O espinafre só no fim, não os queremos cozinhar demasiado. Estão a utilizar o espinafre de bebeque praticamente com o calor que cozinha. Se tiverem espinafre normal, podem cortá-lo em pedacinhos. E o calor da batata vai cozinhar o espinafre. Portanto, a esmagar a batata já está. Vou deixar aqui de parte e vamos passar ao peixe. Para o peixe, como temos aqui uma combinação bastante fresca do tomate, sardinha, espinafre, batata, vou-lhe dar um toque de picante e vou juntar uma malagueta. Fiz uns cortes na pele para ajudar ainda a cozinhar mais rápido e a penetrar o sal. E vamos colocar de pele para baixo. Frigideira bem quente. O peixe tem tendência, com o calor, a encaracolar. Baixem o lume, pressionem ligeiramente o filete do peixe. Para a pele estar em contacto com a frigideira e para ficar bem cristaladita. Vamos juntar os aromáticos, neste caso o alho e a malagueta. E eu quero que este coalho perfume bem o azeite, sem queimar. Vou juntar também um pouco de sal neste lado. E estão a ver que o peixe começa a ganhar uma corzinha aqui no lado da pele. E nesta altura vamos virar. Hum, ótimo aspecto. E vou então colocar no centro a nossa deliciosa esmagada de batata. Bem colorida. Vamos colocar o peixe. E por último, para acabar, o nosso azeite de alho e malagueta, onde cozinhámos a dourada. E como vê, é uma receita fácil de peixe, neste caso a dourada. E aí E aí E aí